Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor, de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar